E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan, nessa videoaula tema 3 do caderno do aluno da quarta bimestre, primeira série do ensino médio em polígonos regulares, circunscrição, eita, pensei que era circunscrição, eita, cara, e para pavimentação de superfície. Polígonos regulares são polígonos convexos que possuem lados e ângulos congruentes, mesma medida. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência, isso acontece quando todos os seus vértices pertencem à circunferência. Abaixo temos quatro exemplos de polígonos regulares inscritos. Para cada um deles, descubra a medida do ângulo central correspondente ao lado do polígono. Bom, para você entender isso aqui, você precisa lembrar o que é o quê? Ângulo central, né, mano? O que é ângulo central? Pá! O que mais? É inscrito, vértice, né? Vértice, você tem que lembrar o que é também vértice. O que mais? Inscrito. Inscrito é o quê? Dentro, ó. Então, tá aqui, ó. Os quatro exemplos aqui, ó. Então, nós temos os vértices. Aqui, ó. Um, dois. Três vértices é o quê? O triângulo. Quatro vértices é o quê? O quadrado. Tá lembrando que polígono regular, os lados, todos têm a mesma medida, hein? Isso não é regular, hein, mano? Então, todos têm a mesma medida. Polígono regular de três vértices, triângulo. Polígono regular de quatro vértices, quadrado. Cinco vértices, pentágono. E hexágono com seis vértices, aí, ó. Seis lados, seis ângulos internos e etc. Se não, vejamos, ó. Lembra aí, mano? Circunferência inteira, quantos graus equivale? Para você dar uma volta completa, quantos graus equivale aí, ó. 360 graus, certo, mano? Então, você tem aqui uma circunferência, ó, que equivale a 360 graus. Está dividido em três partes iguais. Três partes iguais correspondentes a cada um dos lados do triângulo. Então, quer dizer que o alfa, nesse caso aqui, mede um terço da circunferência. Então, essa é a dica, mano. Essa é a dica aí para você, para começar a aquecer os motores. Atividade 1. Encontre uma expressão para o cálculo da medida do ângulo central correspondente ao lado do polígono regular de N lados. Então, vamos começar com os exemplos aqui. Aqui, nós temos aqui, ele quer saber o quê? O ângulo central, né? A medida do ângulo central, alfa. No caso do triângulo aí, ó, nós temos 360 graus dividido pelos três lados. Isso aí nos dá um ângulo de 120 graus. O ângulo central aqui, então, 120 graus. Já para o quadrado inscrito, o quadrado inscrito nós temos aí, então, fazer aqui, ó, quadrado. Então, vai ser a mesma volta completa, né? 360 dividido pela quantidade de lados aí, ó. 360 dividido por 4. Portanto, o ângulo interno aí, ó, dessa figura é... Aliás, o ângulo interno não, o ângulo central, né? Do... Aqui, dessa figura aqui, é 90 graus. E agora aí, o pentágono. Mesma coisa, né, mano? Então, o alfa, que é o ângulo central aí, No pentágono, vai ser 360 graus dividido por 5, que é a quantidade de lados. E quanto que dá? 360 dividido por 5, hein, mano? Se fosse por 10, ia ser 36. Como é por 5, é 2 vezes 36, que é 72 graus. Finalmente, para acabar de vez, vamos lá. Mais uma aqui, ó. O alfa para o hexágono. O hexágono regular, olha só. 360 dividido pela quantidade de lados. Então, já devo perceber o que acontece, né? Para você aqui, ó. Para um polígono de N lados, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar... O valor do alfa vai ser 360, que é a volta completa, dividido pela quantidade de lados. Muito, 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 muito fácil, né, mano? É isso aí, cara. Acabou. Questão 2, atividade 2, ó. Para confeccionar bolas de cartolina, João precisou construir pentágonos e hexágonos. Lembrando que esses são pentágonos e hexágonos regulares, né? Tentou desenhar os modelos, os moldes deste polígono, mas no final os lados não se encaixavam. Explique como o João poderia realizar essa tarefa, dispondo de régua, compasso, transferidor. Bom, então aqui você tem que ler umas 3 vezes para você entender do que se trata esse problema, né? Está falando assim, que o cara tentou fazer o pentágono e o hexágono e os lados não fecharam. Quer dizer o quê? O que ele fez lá de qualquer jeito, né, mano? Não manja de matemática. Colocou lá os lados de qualquer jeito. 1, 2, 3, 4, 5. E aí não fechou, né? Porque ele não soube utilizar os conhecimentos matemáticos para colocar o quê? Os ângulos corretamente, né, mano? Então ele não sabe. Agora, com o régua e compasso e transferidor, você pode facilmente construir isso daí. Fazendo o quê? Primeiro você faz um círculo, certo? Faz um círculo. E depois você calcula o valor do ângulo central. E aí já era, né? Você faz aqui o ângulo central. Vamos supor. A gente sabe aqui que o ângulo central de um polígono de cinco lados, né, o do pentágono, é 72 graus. Acabamos de ver na outra atividade ali. Então você vai ver aqui. Vai pegar o transferidor, certo? A régua para você traçar aqui os lados. Transferidor para você ver o ângulo. E aí fica fácil, né? Você calcula aí, então, 72 graus. A partir daqui, ó. 72 graus. Vai dar exatamente aqui no 12, né? 72 graus vai dar no 18. Então mais ou menos isso aqui, ó. Então você tem aqui os dois lados. Aí você fecha a sua figura aí. Certo? Você vai fazer aqui, ó. Cinco desse aqui vai fechar o seu polígono. Beleza, mano? É muito fácil, né? Então, ó, de novo. Vai pegar a régua lá, o transferidor, né? Medir aí 72 graus. Então você tem aqui, ó, 72 graus. 18 mais 72 vai dar 90, né? Então aqui, ó. Aí você vai ligar. Vai ligar esse segmento aqui, ó. Entendeu? E assim por diante. Você vai fazendo aqui, vai fechar certinho. Então, por quê? Porque para fechar, você tem que ter um ângulo de 72 graus aqui, ó. Eu não vou desenhar, não. Você desenha aí, ó. Então com a régua para você fazer os lados, o compasso para você fazer a circunferência, e o transferidor para você medir aí os ângulos de 72 graus, tá? Para a mesma coisa aí para o hexágono. Só que o hexágono são seis lados, né? E o ângulo é de 60 graus. Só isso. Então você explica aqui as suas palavras. Isso que eu acabei de fazer aí, mano. Atividade 3. Os triângulos formados pelo centro da circunferência e dois vértices consecutivos dos polígonos anteriores são isósceles. Justifique essa afirmação. Como justificar isso? Você já viu lá que é o seguinte, ó. Está falando que o triângulo é formado aí pelo ângulo central. O ponto do centro lá e os dois vértices consecutivos é isósceles. Por que eles são isósceles? Eu vou mostrar agora para você, né, mano? Você que não entendeu, ó. Lembrando que isósceles é um triângulo que possui pelo menos dois lados com a mesma medida, hein? Então você tem lá o seu polígono. E vamos desenhar aqui, utilizando aqui o centro aqui, ó. Vamos desenhar os lados, né? Aqui, ó. Formando um triângulo. Por que esse triângulo é isósceles? Porque essa medida do centro até a circunferência é o raio. E o raio é constante, é fixo, né? Então isso aqui não muda. Então aqui você tem um raio. E aqui também. Portanto, você tem aí dois lados com a mesma medida. Portanto, o triângulo é isósceles. Entendeu? Então vamos ver, ó. Vamos lá. Justificar por que ele é isósceles. Porque os dois lados têm a mesma medida, que é o raio da circunferência circunscrita no polígono. Atividade 4. Sabendo que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, ou seja, a mesma medida, Descubra a medida x desses ângulos nos casos abaixo. Então aqui, ó. Muito tranquilo, né? Esse pentágono aqui tem cinco lados, correto? Então nós sabemos que o alfa vale 360 dividido por 5. Então, alfa é igual a 360 dividido por 5. Isso aqui a gente sabe que é 72 graus, certo? Então, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180, significa que 72 graus mais duas vezes o ângulo x, isso aqui é 180 graus. 72 passa para o outro lado, nós temos que o dobro do ângulo x, porque são dois, somando aqui, vai dar 180 graus menos 72 graus. Portanto, 2x é igual a 108 graus. 108 graus, porque a soma tem que dar 180, né? A subtração aqui, ó. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Nós temos 108 graus dividido por 2. Vai nos dar aí um valor de x. 108 por 2 dá 54. 54 graus. Essa é a medida do ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, certo? Significa que o ângulo interno de um polígono, né? De um pentágono, é 108 graus, que são dois consecutivos, ó. 54 mais 54, 108 graus. Letra B. O hexágono regular, mesma coisa. O ângulo, esse ângulo aqui central aí, alfa, vai ser 360 graus dividido por 6, né? Que é a quantidade de lados. Vai dar um ângulo aí de 60 graus. Então, esse ângulo alfa é mais de 60 graus. Logo, nós temos 60 graus mais 2x, tem que dar, obrigatoriamente, 180, que é a soma de três ângulos internos de um qualquer triângulo. Então, nós temos que 2x é igual a 180 graus menos 60 graus. Portanto, 2x é igual a 120 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo os 120 graus. E nós chegamos à conclusão que o x é igual a 60 graus, certo? Então, o ângulo interno de um hexágono é 120 graus, tá? Que são dois consecutivos de 60. Então, atividade 5, observe as figuras abaixo, nelas estão assinaladas os ângulos internos, beta, de cada polígono regular. No triângulo regular, o beta, o pentágono regular, certo? E no hexágono regular, determina a medida do ângulo interno, beta, de cada polígono acima. Então, a gente acabou de fazer ali um parecido, né? Que era o seguinte, a soma de beta mais alfa, mais esse outro aqui, que também é beta, vai dar 180 graus. Portanto, nós temos que fazer o seguinte cálculo, ó. 2 vezes o beta mais o alfa, no caso aqui do triângulo, o alfa vale 120. Deixa eu ver. O alfa é 120. Então, isso aí tem que dar 180 graus, tá? Que é a soma dos três. Portanto, 2 beta vai ser... 120 passa para o outro lado, fica negativo, vai sobrar quanto? 60 graus. E logo, nós temos que o beta é igual a 60 dividido por 2, que é 30 graus, tá? Então, para esse cara aqui, ó, para o triângulo, esse ângulo aqui mede 30 graus. E é muito fácil também fazer o seguinte, não precisa nem fazer esse monte de conta aqui, ó. É só descontar isso aqui de 180 e o que sobrar dividido por 2. Dá para fazer de cabeça. Bom, aqui é um pentágono, são cinco lados, então, essa medida aqui é 72, tá? Se aqui é 72, vai sobrar quanto? 108 para dividir para 2. Então, o beta é metade de 108, 54. Acabamos de fazer esse exercício ali. Esse daqui é o hexágono. Hexágono são seis lados, não é? Então, aqui é 60 graus. Sobra 120, 120 dividido por 2, vai dar 30. Então, o beta aqui no hexágono mede 30 graus, tá? Essas continhas aí, se você tiver dificuldade, você volta no exercício 4 e verifica lá. Ou volta um pouquinho e vê aqui, ó, como é que eu montei essa conta aqui. Muito de boas, né? Atividade 6, encontre uma expressão para o cálculo da medida do ângulo interno beta de polígono regular de N lados. Então, para começar a explicação, eu vou colocar aqui um polígono, que é um hexágono, tá? Só para recordar algumas coisas, ó. O ângulo central alfa, como é que a gente calcula o alfa? A gente pega lá, divide o quê? 360 pela quantidade de lados, certo? No caso aqui, vai ser N lados. É um polígono de N lados. Tudo bem, agora é o seguinte, aqui nós temos, ó, analisando aqui o triângulo, nós temos x mais x, tá? A soma dos ângulos internos aqui desse triângulo aqui, deixa eu destacar esse triângulo para você. Então, estou pegando aqui o triângulo formado pelo ângulo central ali, ó. Então, esse triângulo aqui, por exemplo, tá? Eles são todos iguais, né? São seis triângulos iguais no hexágono. Então, o que acontece aí nesse caso? x mais x mais alfa tem que dar 180. Então, vamos pegar aqui essa expressão aqui para o alfa. E vamos fazer aqui, ó, 360 graus. dividido por N mais 2x, isso aqui tem que dar 180 graus, ok? Lembrando aqui, ó, que o beta, né, que é o que a gente quer, é isso aqui, ó, o beta. Ou seja, dois ângulos de x, né? Dois vezes x. Então, beta é igual a 2 vezes x. Vamos escrever aqui, ó, beta é igual a 2x. Então, nesse caso, substituindo aqui 2x por beta, nós teremos aqui 360 graus sobre N, mais o beta, isso aqui é igual a 180 graus. Passando tudo para o outro lado, ó, passa tudo para o outro lado, nós temos o seguinte, que o beta, que é o ângulo interno, vai ser o quê? 180 graus menos 360 graus dividido por N. Dá para colocar em evidência aqui, ó, 180, tá? Então, colocando em evidência o 180, vamos chegar na seguinte expressão para o ângulo externo, ó. Então, o ângulo beta vai ser igual a 180 graus, que multiplica uma vez aqui, né, para dar 180, menos duas vezes, ó, menos 2N, menos 2 sobre N. Então, está aqui a expressão. Aí falta o quê agora? Dá para mexer aqui dentro do parêntese, tá? Tirar o MMC ali, ó. Mexer dentro do parêntese vai ficar como? Vai ficar assim, ó, beta vai ser igual a 180 graus, que multiplica, atenção agora, ó, o N, coloquei o N em evidência. Então, N, tá? N por 1 dá N, vezes 1 dá N, menos N por N dá 1, vezes 2, 2. Então, está aí, ó, N menos 2 sobre N. Então, essa expressão aí, 180 graus vezes N menos 2 sobre a quantidade de lados, tá? Resumindo, colocando aqui a fórmula, finalmente, ó. Resumindo, nós temos a fórmula para o ângulo central. Então, beta é igual a N menos 2, que multiplica o quê? 180 graus dividido pela quantidade de lados do polígono. Essa é a fórmula aí que nos dá o ângulo interno de um polígono. Muito legal, né, mano? Legal esses aí, é muito bom isso aí, é, para você exercitar a mente, né, mano? Fazer essas coisas aí, exercitar a mente. Exercício 7. Utilizando as expressões encontradas, preenchem, preenchem a tabela com a medida do ângulo central e do ângulo interno para cada um dos polígonos regulares solicitados. Então, ó, no triângulo, qual que é a medida do ângulo central? Nós já vimos que é 360 dividido por 3, vai dar 120 graus. 120 graus. Do quadrado, 360 dividido por 4, dá 90 graus. Do pentágono, 360 dividido por 5, dá 72. Hexágono, 360 dividido por 6, dá 60. Heptágono, 360 dividido por 7. Vou começar a usar o calculador agora. 360 dividido por 7, 51,42. 51,42 graus. 360 dividido por 8, 45 graus. 360 dividido por 9, vai dar 40 graus. 360 dividido por 10, 36 graus. 360 dividido por 12, vai dar 30 graus. 360 dividido por 15, 24 graus. 360 dividido por 20. Engraçado que a diferença é sempre de 6 em 6, né? A partir de um certo momento, ó, a partir daqui, ó, do 36. A medida do ângulo interno aqui, você vai ter que fazer essa conta aqui, ó, o beta. Acabamos de ver ali a expressão da conta, né? N menos 2 vezes 180 graus dividido por N. Então, para o triângulo, para o triângulo, nós temos lá, são três vértices, né? Três vértices. A soma tem que dar 180. Então, aqui vai dar o ângulo interno, 60 graus. Não é isso? Só jogar aqui, ó. Vamos fazer só esse exemplo aqui do triângulo, hein? Então, vamos jogar na fórmula ali. Então, o beta, no caso do triângulo, nós temos 3 menos 1 vezes 180 graus dividido por 3. Vai dar um beta igual a... Aqui dá 1, 60 graus. Certo? Entendeu o raciocínio, mano? É isso aí. Faz o resto aí. Por exemplo, aqui, ó, o N igual a 4. Coloco 4 no lugar do N aqui, ó. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 2, 90 graus. Então, coincide com o ângulo central ali, né? Agora, no polígono, 5, 5 menos 2 dá 3. 3, 180 por 5 vai dar 36... 36, né? Então, 36 vezes 3 vai dar 108. 108 graus. E assim por diante, cara. Então, você vai fazendo aí. Só substituir aqui na conta, usar a calculadora se você quiser. E preencher a tabelinha aí, muito fácil. Agora, você vai calcular a medida do ângulo externo de um polígono regular. Observe o pentágono regular a seguir em que estão marcados os ângulos alfa, beta e θ e gama. Sendo a medida do ângulo central relativo ao lado do pentágono beta a medida do ângulo interno do pentágono gama a medida do ângulo externo do pentágono. Descubra a medida do ângulo externo gama e explique como você chegou a este resultado. Bom, aqui nós temos, se o pentágono é regular, se aqui é beta, tudo isso aqui é beta. Então, nós temos que beta mais beta mais gama é igual a 180, certo? Aqui é a meia volta. Então, nós temos beta mais gama é igual a 180 graus. Então, para eu calcular o ângulo externo, eu vou ter o seguinte, 180 menos o ângulo interno, beta. Mas eu acho que a gente vai ter que usar aqui o ângulo central também. Bom, aqui nós sabemos que o ângulo interno aqui do pentágono é 108 graus, não é isso? Logo, o ângulo gama vai ser 180 graus menos 108 graus. Ou seja, gama é igual a 72. Está aí. Como que eu raciocinei? Bom, usando tudo o que a gente fez até agora, né? Sabe que este aqui é metade do beta. Se você quiser beta, é metade do beta, né? Isto aqui inteiro é beta. Aqui dá meia volta, meia volta, então é isso. Se o beta vale 108, para 180 falta 72. Não tem muito o que falar, não. Olha, para finalizar, então, nós temos aqui o último item. Item B aqui, qual a relação entre o ângulo central e o ângulo externo gama? Como podemos calcular a medida do ângulo externo de um polígono regular de 30 lados e de um polígono regular de N lados? Então, vamos traçar aqui o ângulo externo primeiro. Já deixei aqui no esquema. Então, para você traçar o ângulo externo de um polígono, você prolonga um dos lados, tá? E o ângulo externo é um ângulo formado com a prolongamento do lado mais o lado aqui, tá? Então, eu chamei de gama. E como é que a gente calcula aí? Vamos relacionar, então, gama com o ângulo central. Lembrando que esse ângulo aqui é o β, né? O nosso ângulo β. Ele vale o quê? Médio 2x. Então, aqui é x mais x dá o β. Portanto, se você reparar bem aqui, o ângulo externo mais o ângulo interno, ou seja, ângulo, vou chamar aqui de interno mais o externo, dá 180 graus. Tranquilo aí? Beleza? Entendeu isso? Além disso, o ângulo interno mais o ângulo α, então, o interno mais o central, também dá 180 graus. Com isso, nós concluímos o quê? Que o ângulo externo tem a mesma medida que o ângulo interno. Resolvendo aqui o sistema, você tem uma medida mais outra medida, dá 180. Essa medida com a outra medida, dá 180 também. Essas medidas só podem ser iguais, né? Vamos fazer aqui essa conta, fazendo a subtração. Então, i menos i dá zero. i menos α é igual a zero. Portanto, o externo é igual ao α. Então, essa é a conclusão que a gente chega aí. Bom, e você lembra que para calcular o ângulo α, a gente tinha a expressão 360 graus dividido por n. Então, através dessa fórmula aqui que a gente calcula o ângulo externo também, porque é igual, né? São iguais. São iguais. Então, respondendo aqui a pergunta do problema, um polígono irregular com 30 lados, o ângulo externo, chamar de E, na verdade, chamar de γ, né? Estou usando γ aqui. Acabei falando E porque nos livros didáticos aparecem como E, né? Então, para calcular o γ, nós temos 360 graus dividido por 30. Isso aqui vai dar 12 graus, tá? Então, um polígono aí com 30 lados tem o ângulo externo medindo 12 graus. E para um polígono de n lados, está aqui a fórmula já, né? O polígono de n lados é 360 graus dividido por n, né? A formulinha que estava ali já. Com isso, a gente finaliza aí, ó. Está tarde da noite, estou gravando aqui, terminando de gravar, né? E vou editar o vídeo aí, mandar para vocês. Encontro vocês no próximo vídeo, hein? Não esquece de deixar o like aí, favoritar o canal aí, se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Se você gostou aí das explicações, compartilha, comenta aí, se ficou alguma dúvida, é nóis.